E aí gurizada, como é que vocês estão? Beleza? É mais um gaúcho Geek Gamer na área e chegando hoje para mostrar um pouco da minha coleção Killers of From Space. Pessoal, que coleção massa. Eu já fiz, na verdade, um vídeo dessas peças, mas hoje eu vou falar especificamente da One Filmes, que fez essa edição muito louca. Vocês estão vendo aí atrás, é o Blu-ray, tá? Mais ou menos aí do filme, né? E o filme é sensacional, a trilha sonora, eu gosto muito do filme, curto muito aí Palhaças Assassinos do Espaço Sideral, acho um filme massa pra caramba. E vou botar aqui, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Enquanto isso, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vem um disco aqui, ó. DVD, mais outro DVD. Tem extras, tem o filme em DVD, tem o filme em Blu-ray, tem a questão do som, né? Do filme que é sensacional, né? É muito legal a introdução e tudo mais. Tem a trilha sonora, né? Eu acho muito legal esse filme e acho muito legal as figuras, né? As figuras são da Mock Time e da Sota Toys. Elas são na escala 1 pra 10, já falei isso no canal, né? Então elas têm aí de 17 a 18 centímetros. E eu acho muito legal até a trilha sonora, tudo. Esse filme é muito massa mesmo. A Killers Clown from Outer Space. Esse é o nome, né? Muito legal esse filme. Esse filme, na verdade, vem naquela linha dos terror rir, né? Porque ele é muito engraçado mesmo. As figuras e o próprio filme em si, né? Do início ao fim. Eu vou pular aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Olha só o circo, né? que tem no filme e tudo mais. Ele tem legendado e dublado, né? Eu geralmente vejo o filme legendado, né? Então eu vou botar a legenda ali em português. Eu acho muito legal. Só que tal se... Os caras... Os dois vão entrar dentro do... Dentro do circo, né? Que é uma nave espacial. O filme é muito legal porque o enredo dele é engraçado, né? São palhaços, praticamente. Eles vêm como palhaços, né? Mas, na verdade, mais pra induzir os humanos, talvez. Pra dizer que são realmente palhaços da Terra, né? Mas eles são alienígenas, né? O cara brincando ali. Enquanto isso, a guria levando a sério. E aqui as peças, né? Que vocês já conhecem. Que eu já mostrei pra vocês. Tem esse da Mock Time. Do roxinho. Tem esse da... Da Sota, que é o mais raro e o mais legal de todos. Ao meu ver, com algodão doce. Eu botei ali algumas coisas. Um sorvete, uma parada. Botei. O da outro... O do box. O amarelinho. Aqui do lado direito. E esse aqui é uma curiosidade. Porque já vão me perguntar. Mas ele não é um palhaço assim do Espaço Federal. Mas eu acho que combina legal. Ele é uma figura do Kiss. Que vem com a... Da McFarlane. Como eu consegui comprar ele separado, baratinho. E eu acabei deixando. Porque ele combina muito com os palhaços. Né? Do Espaço Federal. Parece um palhaço anãozinho. Os outros já são pequenos ali, né? Mas esse parece menor ainda. Os filmes tem um ótimo acabamento. Graficamente também. Me parece perfeito. Gostei bastante da Uma Filmes. Lançar, né? Olha só que legal. Imagina, dentro do circo tem um... Uma coisa gigantesca. Parece um precipício. É a central de controle da nave. Olha só que loucura. Muito legal isso aí. E essa questão aqui do algodão doce também. É muito massa, né? Porque eles também são meio que uns vampiros. Eles chupam sangue. E os caras que eles deixam dentro do algodão doce. É isso que é bizarro, né? Eu acho muito estranho. Muito bizarro. A guria tá apavorada. Eu achei muito legal, pessoal. Algumas filmes no Brasil fazerem isso, né? Porque no Brasil a gente não tem uma tradição tanto em terror. Em filmes trashs aí, né? E olha só que legal essa coleção. E aí agora ter os filmes junto com a coleção, né? Ficou sensacional. Vale muito a pena. Aí aqui, ó. Pra vocês terem ideia, eu tava falando do algodão doce, né? E só pra vocês olharem, olha só que legal, né? Os algodões doces ali no filme. Olha só que massa. E é muito legal. Muito legal mesmo. Esses filmes dos anos 80 aí. Que são, como é que eu vou dizer, marcantes, né? As pipocas ali. Que as pipocas são, tipo, um tiro realmente de arma. De fogo. O filme, na verdade, é muito icônico, né? Junto com as peças, né? Engraçado que era um filme que não tinha no Brasil. E aí uma filmes lançou. Tinham lançado num boxzinho. Aí agora lançaram uma edição especial. Com tudo isso, realmente, né? Configurando aí os colecionadores. Dando um presente aos colecionadores de terror. E ficção científica, né? Que curtem não só os palhaços, mas outros filmes do gênero, né? Mas faltava essa edição. E essa edição era muito legal, muito legal. Ó a cena do algodão doce. Olha só como ele, até a Sota, né? Fez muito bem esse palhaço. Tem gente que não gosta do filme, mas eu acho muito engraçado e icônico o filme. Esse palhaço aí, ele é um dos mais engraçados. Uma pena que não fizeram os outros, né? Se tivessem feito os outros, teria sido muito melhor. E olha só, ele mexeu nas pipocas. É essa cena que é a cena marcante aí do filme que os caras fizeram a figura, né? E esse vídeo, galera, eu tô fazendo mais pra curtir mesmo com vocês aí. Não será monetizado nem nada. Tô fazendo mais pra curtir o fã mesmo. Olha só como esse palhaço é igual. Ele pega a arma, olha que legal. A arma de pipoca. Igual realmente que tá aqui, a figura. Como vocês tão vendo aí, olha só. E essas fantasias da década de 80 são sensacionais. É igualzinho, cara. Igualzinho mesmo. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Gostaram do vídeo, eu espero. Porque é uma coisa muito icônica. Vou dar um pause aqui agora. É uma coisa muito icônica. Um filme dos anos 80 aí. Sobreviver. Porque esse filme aí foi incrível realmente pra minha infância. Pra minha adolescência, na verdade, né? E parabéns aí a Uma Filmes por ter lançado. Olha aí pra vocês verem. Quem quiser parar o vídeo depois pra ver informações atrás aqui, ó. Dá uma parada. Mas tem o filme, ó. Disco 1, DVD. Disco 2, os extras em DVD, né? É uma coisa legal. Tu vê como é que foi feita a maquiagem e tudo mais da época. O disco 3, que é o Blu-ray dos palhaços, né? O filme que vocês tão vendo ali. O pedaço dele. E o disco 4 seria o CD, né? O som... O som... O som pack aí. O soundtrack, né? Do filme. Que é sensacional. Eu agradeço a todos aí que sempre curtem o canal. Gostam do canal. São meus amigos de verdade aí. E não esqueçam de divulgar o vídeo. Compartilhar nas redes sociais. E obrigado, galera. Valeu. Fui.